MUNDO! Fizeste sempre tanto mal! Supe que esta fábrica está parada, e está fazendo, não producendo, mas está parada. Tua namorada não veio hoje? Não tenho namorada. E nem sequer veio hoje. Não tens namorada. É uma pena. Vocês sabem que há uma crise internacional na construção civil. Para de dizer que a gente de greve não te pode mandar embora. E a ocupação? A ocupação é uma forma ilegal. Defendes a tua dignidade por 10 mil euros. Meus filhas comem de dignidade? Os meus filhos também comem de dignidade e comem de trabalho. Não falam nada! É a ocupação! É a ocupação! Vá! 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 Não quero que esta merda, meu! As situações de sucesso de auto-gestão. Nenhuma experiência em Portugal. Calma aí! Mas fazemos nós aqui esta experiência aqui? Nós agora? Esta fábrica é uma seringa. Ficaste-se a fazer nada. A fazer nada! A fazer nada! A fazer nada!